Ô João, falou que foi logo depois do quartel, né? E a Cordiona veio junto ou já vinha antes o Namorico com a Cordiona? Não, não, sempre toquei, né? Desde Piazito. Desde cinco anos, seis anos, a mãe, o pai viajava, o pai era tropeiro, viajava e eu ficava em casa e eu... Naquele tempo não tinha muita música, né? Tava os Monarca começando, que estamos falando aí, estamos falando de cinquenta anos atrás. Sim. Então, os Bertuzzi que tinha, então a gente ia escutar música no rádio. E o rádio não era toda hora que tocava, então a gente, pra tirar uma música, tinha que tirar um pedacinho num programa, daí o dia que tu ficava cuidando, o dia que rodava de novo, tu tirava de novo. Então, eu comecei a tocar com seis anos aí, por aí, e o pai sempre tinha gaita, então ele comprava gado, vendia gado e também negociava gaita, então comprava gaita. Então, às vezes tinha uma gaita boa, às vezes tinha uma gaita ruim. Às vezes ficava sem gaita. Carpaz! Ele vendia, até comprar outra, ficava sem. O negócio era fechar brinco. Então, foi só ter uma gaita minha mesmo, eu tinha dez anos, que daí eu ganhei um dinheiro, fui no Marcelo Brunco com ele, na Semana Farropilha, acho que eram uns nove anos, nove anos. Nove anos. É, oito pra nove anos. Dez eu ganhei o primeiro concurso de gaita. Mas, é, ele, eu ganhei o dinheiro lá que o pessoal gostou de ver eu tocar e cantar, lá e um fazendeiro daqueles, na época, que eu não me recordo, virou o chapéu, assim, tirou o chapéu, virou o chapéu e pegou com todo mundo, e encheram o chapéu de dinheiro pra mim. Naqueles PTB, aqueles, eu acho que eram os Pila, aqueles, né, os Cruzeiro. 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 E encheu, rapaz, eu peguei aquilo, depois botei num saquinho, dei um punhado de dinheiro, e eu guardei, mas eu já não queria mais saber da Semana Farropilha, eu queria ir pra casa pra contar o dinheiro. Eu nunca tinha visto tantos Pila juntos. E aí o pai me comprou uma gaitinha 24 baixo, daí, pra mim, que aquela eu tenho até hoje, daí aquela eu dei pra minha filha, tem a Luma, a Luma, a filha mais nova, ela vai ficar com a gaitinha, ela tocava, quando ela era pequena, eu ensinei ela a tocar um pouquinho, e aprendeu, mas agora já tá fazendo faculdade, daí não toca mais, mas eu quero que ela segure pra um dia, de repente, dar pra um neto. É uma 24 baixo toda esquina, é difícil de achar. Ah, essas raridades tem que segurar, quando tá na mão da gente. Essa não tem preço, é guardada ali. É uma, querendo ou não, uma relíquia, tem um pedaço da tua história ali, né? Sim. E daqui a pouco cruza pro netinho iniciado também. Completamente, ali é a primeira gaitinha, que eu tive, né?